Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria mandar um grande abraço para todas as nossas repetidoras que acompanham a programação da TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto. Eu queria mandar aqui no Pará um abraço para o pessoal de Abaitetuba, Alenqué, Altamira, todo o pessoal aqui da região metropolitana de Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, um grande abraço, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, nesse período, Salinópolis aumenta a sua população, um grande abraço. Santa Maria do Pará, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Tucuruí. Um grande abraço para todos vocês e as outras cidades que nos acompanham aqui no Pará. Depois no Maranhão, quero mandar um abraço para São Luís, que nos acompanha tanto, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá, um grande abraço para Coruatá, ali toda a região vizinha. No Mato Grosso, Juína, Sinop, Tangará da Serra. No Amazonas, um grande abraço para Parantins, Rondônia, em Giparaná. Um grande abraço, Giparaná. Obrigado pela audiência que vocês nos dão aí na cidade de Giparaná. No Acre, em Rio Branco, um grande abraço. No Amapá, Macapá e Santana. Eu sei que o Amapá acompanha bastante a programação da TV Nazaré, as pessoas me ligam e dizem como gostam da programação da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. Um grande abraço. Hoje nós vamos conversar sobre a Lei Seca. A Lei Seca está completando seis anos de atuação. Ela foi aprovada, começada a colocar em prática em junho de 2008. Teve aquele período inicial, depois passaram os anos, são seis anos agora. Como é que está sendo? Essa lei, como é que as pessoas acolhem? Diminuiu o número de acidentes? Como é que anda? A violência no trânsito diminuiu com a Lei Seca. A questão da bebida alcoólica, como é que tem sido atacada, porque bebida e direção são duas coisas que não se combinam. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, a Lei Seca. E nada melhor do que trazer alguém do Detran que entende do assunto, que trabalha nessa área. Nós trouxemos aqui o coordenador de operações do Detran do Pará, Rodolfo Ferreira. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar agora nesse período do ano que as pessoas tomam muitas estradas, né? Pegam as estradas para ir para os balneários, para as praias. E mesmo o trânsito, de um modo geral, numa cidade grande como Belém e nessas cidades todas que eu falei, é importante que a gente saiba um pouquinho como é que anda a caminhada da Lei Seca. Bem-vindo. Nós agradecemos a oportunidade e é com grande satisfação que nós estamos aqui na TV Nazaré para prestar esses esclarecimentos à sociedade e falar um pouco sobre a Lei Seca e o trânsito de um modo geral. Certo. Qual é a avaliação? Vamos começar com a Lei Seca, né? Seis anos de caminhada. Qual é a avaliação que você, acompanhando como o Detran faz dessa lei após seis anos? Como é que anda a sua atuação? Como ela tem sido vista pela sociedade de um modo geral? A avaliação é positiva, né? Desde a implantação da Lei Seca, desde o ano de 2008 para cá, as instituições de trânsito, né? Tanto os órgãos executivos, estaduais, federais e municipais de trânsito, né? Falando aí da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Rodoviárias Estaduais, dos Detrans, dos estados, né? E os órgãos municipais dos diversos municípios. Nós temos feito um trabalho intensivo, né? No combate a esse tipo de licitude, ou seja, as pessoas beberem e dirigir, né? E colocando em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas inocentes. E nós temos feito várias campanhas, campanhas educativas, né? Por exemplo, em termos de Detran do Pará, nós temos uma divisão, uma coordenadoria de educação que desenvolve um trabalho específico, né? Para a orientação, educação dos condutores. Tanto feito na via pública, em locais de grandes eventos, inclusive em escolas públicas, né? São feitos esses eventos educativos visando esclarecer, né? O comportamento do condutor, né? E dos pedestres, de um modo geral, no que se relaciona a trânsito. E pela parte da fiscalização também, vale ressaltar que nossos agentes de trânsito, eles são treinados, né? Capacitados para trabalhar o trânsito de uma maneira, de um prisma educativo, orientativo e também fiscalizatório, né? Ou seja, aqueles condutores que, maus condutores que cometem diversas infrações de trânsito, não é só o relacionado à lei seca, que sejam realmente, seja lavrado o auto de trânsito específico, né? Visando coibir esses problemas causados pela má condução do veículo na via. Quando a lei seca foi colocada em vigor, entrou em vigor, ela foi mais criada para punir ou para prevenir os acidentes, a violência no trânsito? Nós temos como um princípio, né? Que não é a punição, e sim a orientação, a educação. Agora, lógico, né? Chega um momento que tem que ser lavrado o auto de infração de trânsito, até mesmo para que a pessoa respeite a legislação. Então, infelizmente, tem aqueles condutores que só atentam, né? Quando são realmente abordados, aí sofrem algum tipo de punição. Isso aí é do ser humano, infelizmente ocorre isso. Mas o foco da lei seca, realmente, é preventivo, é a prevenção contra acidente de trânsito. Você pode observar que qualquer tipo de acidente de trânsito traz causas muito sérias, né? Às vezes, leva a óbito as pessoas. E se tratando de beber e dirigir, as pessoas perdem a noção e provocam acidentes gravíssimos. Porque, geralmente, elas empreendem altas velocidades, né? Não respeitam a legislação de trânsito, a sinalização, principalmente. E cometem vários excessos. Excesso de velocidade, entendeu? Dirigir, conduzir o veículo através de direção perigosa, colocando em risco a vida de terceiros. Não só da pessoa, mas de outros terceiros, né? Isso acontece com muita frequência. Então, o caráter preventivo é muito positivo da lei seca. E a gente, hoje, já nota, né? Um certo comportamento, uma certa mudança, né? Aqueles que temem provocar um acidente de trânsito, etc. Mas, infelizmente, ocorre aqueles que ainda não estão devidamente esclarecidos para atentar os problemas causados no comportamento de beber e dirigir. Certo. Nesses seis anos, a lei sofreu alterações? Porque se fala que, há cerca de dois anos, ela se tornou mais rígida. Isso realmente é um fato? Como é que você analisa esses seis anos e essas, vamos dizer, essas mudanças que a lei sofreu para poder ser atuada com mais rigor, com mais disciplina, com mais, quer dizer, dando uma maior responsabilidade ao motorista, às pessoas de modo geral? Com certeza. De dois anos para cá, né? Até dois anos, dois anos para cá não, do ano passado para cá, de janeiro, né? De 2013, que saiu a resolução 432 do CONTRAN. Então, a lei seca ficou bem mais rígida, né? Antigamente, você... Por exemplo, alguns detalhes. Antigamente, o condutor não era obrigado a fazer o exame de trânsito, o exame de etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, se recusava, etc e tal. E agora não, agora ele não pode recusar. Além de que a tolerância hoje praticamente é zero, 0,05 miligrama de ar violás expirado do pulmão, né? Por litro de ar expirado do pulmão. Agora, essa medida, ela se tornou mais rígida, porque se viu que não estava dando resultado à primeira lei? Como é porque foi... É porque a legislação, quando começou, ela começou um pouco frágil, né? Dando, por exemplo, abertura para o condutor se negar a fazer o exame de etilômetro, né? Então, isso aí, o teste de etilômetro. Por exemplo, quando o condutor se negava a fazer o teste de etilômetro, ele também se negava a fazer o exame de dosagem sanguínea. Entendeu? Aí, a única forma de prova seria o exame clínico, que é feito pelo médico perito, né? No caso dos centros de perícias científicas, né? Do Estado. Mas, agora, com a mudança, através dessa resolução, é obrigado o condutor a fazer esse teste de etilômetro. Mas ele também pode se negar, mas existem outras possibilidades, né? A fotografia... Ele se negando, ele é levado à presença da autoridade policial, né? Que vai encaminhar para fazer o exame clínico. Quer dizer, o se negar, quer dizer, quase que ele é um atestado que ele está precisando... Com certeza. Agora, nada mais do que importante é ele fazer o exame, que é a contraprova. Ou seja, ele está mostrando que ele não está alcoolizado, não ingeriu bebida nenhuma, alcoólica, etc. Então, hoje, tem quatro tipos de, vamos dizer assim, de testes, exames, para você detectar, né? Se determinar se a pessoa tem ingerido bebida alcoólica, ou outra substância que altere, né? As características do cidadão que está conduzindo o veículo, né? Nós temos o teste de dosagem sanguínea, né? Que é feito no Instituto, no Centro de Perícia, né? No caso aqui em Belém, Renato Chaves, né? Renato Chaves, sim. Ou seja, é coletada a amostra de sangue e é feito análise para ver se tem álcool no sangue do condutor. O teste de etilômetro, que é feito pelos agentes de trânsito, né? Tanto do DETRAN, quanto da CEMOB em Belém, né? Quanto da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, etc. Cada um na sua jurisdição. Então, tem esses dois. Tem também os exames de laboratórios, né? Solicitado, determinado pelo órgão ou entidade de trânsito, ou Polícia Judiciária, para determinar qualquer outro tipo de consumo de substância psicoativa, que determine dependência. E tem o teste visual, né? Para verificar se a pessoa está... Filmagem, né? Para verificar se a pessoa está realmente demonstrando alteração de comportamento. E tem o TCA, a gente lava o TCA. O TCA é o Termo de Constituição de Ocoolemia, onde é um questionário, onde se relata vários sintomas que a pessoa está demonstrando ali de comportamento, olhos vermelhos, exalato etílico, no caso do álcool, né? Inclusive, o Ministério da Saúde, há pouco tempo, não sei se ano passado, início desse ano, ele fez um estudo, um levantamento, e se viu que a cada cinco acidentes, um estava ligado à questão do álcool, né? Quer dizer, ainda é um problema sério, que ainda a responsabilidade do motorista ainda não está bastante clara, né? Porque ele está atentando contra a própria vida e contra a vida de terceiros, como você dizia. Com certeza. As instituições de trânsito, né, e as outras instituições convenhadas, falo convenhadas através de convênio, no caso, para fazer, ter a competência de fazer o teste do etilômetro para verificar se o condutor está alcoolizado e está conduzindo o veículo. Sim. Elas são várias em todo o país, né? Mas, por exemplo, mesmo assim, ainda não se torna a nível suficiente para se fazer todos os testes, né, todas as abordagens visando tirar de circulação esses maus condutores que cometem esse tipo de infração de trânsito, que é elencada no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que é conduzir o veículo, pode ingerir bebida alcoólica ou substância psicoativa que determine dependência. Então, é, mas mesmo assim, dentro das suas capacidades operacionais, se intensifica aí essa prática, né, visando realmente a proteção e a prevenção contra acidente de trânsito. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, nessa mesma estatística, nesse mesmo levantamento, diz que a maioria são homens, né, entre 20 e 39, 40 anos, e é quase 40%, né, pessoas nessa faixa etária. Então, é uma coisa que precisa trabalhar, porque está ligado bastante ao sexo masculino, né, de modo geral, e também essa faixa etária do jovem e da pessoa até aos 40 anos. Depois dos 40 anos, parece que o pessoal toma mais juízo e não é verdade? Com certeza. Já as pessoas mais, com uma idade já um pouco mais avançada, isso é normal do ser humano, né, devido às suas experiências na vida, à sua vivência, elas vão adquirindo hábitos comportamentais que vão condizente com o comportamento social, né, enquanto que o jovem, devido à sua inexperiência, ainda por questão de ânsia ou de qualquer outro fator psicológico ou comportamental, eles vêm a transgredir com uma norma como essa de beber e dirigir e ocasionar problemas. Mas, olha, especificamente, assim, dentro de Belém, eu tenho participado de várias ações, onde a gente tem convívio nesse mitê, no dia a dia, a gente tem observado que os jovens já estão adotando essa prática, né, nós temos abordado vários veículos na via pública, no Estado, né, e nós verificamos que às vezes as pessoas jovens, jovens estão lá com o carro sem ter tocado, ingerido bebida alcoólica, a gente faz o teste de etilômetro, aí o laudo que sai do aparelho, do bafômetro, né, o laudo, ele demonstra que é zero. A gente parabeniza os jovens no sentido de incentivá-los a continuar praticando esse tipo de comportamento, que é salutar para todos. Muitos deixam o carro em casa ou fazem, né, já existe um pouco uma mudança de mentalidade. Eu acho que a juventude, ela é, a juventude, ela vai se aprimorando e vai mudando os comportamentos. Por exemplo, se você for ver na época, na nossa época de jovem, né, que as pessoas fumavam muito, né, e aí através de campanhas educativas maciças, não é, foi mudando o comportamento. Hoje são poucas pessoas que fumam. Se você pegar num nível de 10 pessoas, aí eu acho que você acredita que só 8, 2 pessoas estão fumando, eu acho que em média de 10 pessoas. Então, é um esclarecimento melhor que faz mal à saúde. E também esse tipo de prática de infração de trânsito demonstra que não é salutar, né. Agora, tem uma questão que, segundo o levantamento, cerca de 40 mil, existe cerca de 40 mil vítimas anualmente do trânsito, né. Quer dizer, é um número elevado, praticamente é mais do que uma guerra civil, muitas vezes, pessoas que morrem durante o ano no Brasil por causa de trânsito, de alguma maneira ligada ao trânsito. Não está todo ligado ao álcool, mas grande parte desse número está ligado ao álcool. Então, é uma situação que preocupa ainda a questão do trânsito no país, mas também no estado do Pará, né. Com certeza. O problema do trânsito, a violência no trânsito em nosso país é um caso sério. É um problema de saúde pública. Por que isso? São mais de 40 mil pessoas, ano, que se acidentam, morrem de acidente de trânsito. Muitas vezes jovens, né. E isso a estatística só abrange aqueles que têm morte instantânea. Ela não fica acompanhando aquele que ficou sequelado no hospital durante 3, 4, 5 meses, entendeu? Gerando um custo alto para a sociedade. Porque quem paga isso somos nós, a sociedade. Então, esse problema de trânsito gerou um problema de saúde pública, porque os hospitais públicos estão aí com 70% dos seus leitos aí ocupados com vítimas e foram traumatizados em relação ao acidente de trânsito, que poderia ser revertido esse quadro, deixando de atender pessoas com patologias mesmo mais, vamos dizer assim, graves ou que são normais da população. E o que é mais agravante é que desses 70%, 90% é acidente envolvendo motocicleta. Porque a motocicleta é um veículo pequeno e qualquer tipo de acidente com motocicleta, o condutor vai ter o maior, vai ser aquele que vai ficar mais traumatizado entre os dois veículos. Ainda mais se for um carro de grande porte. Então, precisa ser levado em consideração esse fator, ou seja, a conscientização de que você, quando for dirigir uma motocicleta ou um veículo 4 rodas, seja de que porte for, leve, médio ou pesado, você ter a consciência que está dirigindo um veículo ali e que em qualquer momento, num deslize ali, você pode provocar um acidente. Então, você tem que estar com a sua atenção voltada para aquele momento. E por isso que o caso de ficar sóbrio e dirigir é uma coisa muito importante. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco, porque é importante, porque a gente tem visto, são casos alarmantes mesmo, de acidentes de moto. Diariamente, hoje mesmo, vindo para o trabalho, eu vi dois acidentes de moto, um trecho pequeno. Então, é um caso que a gente precisa conversar, mas daqui a pouco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a lei seca e os acidentes, a violência no trânsito. E o nosso convidado é Rodolfo Ferreira, que é coordenador de operações do Detran Pará. Nós falávamos no final do primeiro bloco sobre acidentes que envolvem motos, um grande número. Você que está nos acompanhando, você vê ao redor e mesmo as estatísticas, você lendo os jornais, vendo as páginas dos jornais, o número de mortes ou pessoas que ficam com sequelas justamente por acidentes de moto. Por que esse número é tão elevado, Rodolfo? E o que tem sido feito para reverter esse número? Porque a gente tem visto o número de motos na cidade, nos centros urbanos, quase que duplicarem. A cada dia você vê mais motos, não somente nos grandes centros, mas também nas cidades pequenas. O que tem sido feito para reverter um quadro tão grave, assim como você dizia, que a pessoa fica mais vulnerável num veículo como uma moto? Bem, isso aí deve-se a um problema até relacionado com o comércio das motocicletas. Para você ter ideia, a frota de motocicletas cresce avassaladoramente. Ou seja, por questões de já de longo tempo, não houve grandes investimentos em transporte de qualidade neste país. E com isso, a população, para ter mobilidade, optou por um veículo pequeno, que é a motocicleta, mais barato. Hoje, as políticas de compra desses veículos aí são facilitadas, acessíveis ao trabalhador, à pessoa que tem uma renda pequena. Dizem que até os vaqueiros hoje usam moto para... Com certeza. E com isso, acarretou uma explosão de motocicleta no trânsito. Logicamente, devido a esse fator aí matemático, aumentou também os acidentes com motocicleta. Por isso que a maior parte dos acidentes que ocorrem no trânsito é com motocicleta. Para você ter ideia, a frota de motocicleta, ela cresce em uma taxa de 23%. Enquanto que a frota de veículos quatro rodas, em torno de 8%, 9%. Então, você pode ver que daqui a pouco tempo, a frota de motocicleta vai ultrapassar a frota de veículos. Você vai numa concessionária, aí você compra a motocicleta aí a N prestações e não tira nenhum dinheiro do bolso para pagar. Aí você coloca essa motocicleta na via. Nós temos também um problema sério na nossa capital, que são as vias, né? Criação de novas vias, graças que agora nossos governantes estão atentos ao problema, estão ampliando essas vias, que são vias muito boas, como é o caso da Avenida Centenário, que está sendo ampliada, a Avenida João Paulo II, né? O BRT também, que está sendo desenvolvido pelo governo municipal, que vai trazer benefícios para o trânsito, né? Hoje nós temos um trânsito muito congestionado. E, você sabe, qualquer descuido do condutor leva a um acidente de trânsito. E, com isso, esse descongenamento traz o estresse, uma série de fatores, agrega esses fatores, tudo isso em um ambiente propício a uma ocorrência de acidente de trânsito. Certo. Agora, essa questão do número alto de motos, que também não é pela facilidade que as pessoas adquirem a moto, e depois talvez não precisaria ter uma lei mais rígida para, quando se adquire uma moto, se fazer um exame mais detalhado, mais apurado. Depois, a questão do uso do capacete, que nós temos visto que muitas dessas mortes é porque estão sem capacete. Quer dizer, como é que essa fiscalização, no caso dos órgãos de fiscalização, como o Detran, tem trabalhado para reverter o quadro tão grave de mortes de pessoas que morrem ou se acidentam em mortes? Bem, o primeiro fator, vamos dizer, é a legislação. Então, quem vai legislar sobre trânsito é o DENATRAN, competência federal. Certo. Então, ela tem que fazer leis, logicamente, mais rígidas e os outros órgãos, executivo de trânsito federal, estadual e municipal, cumprir a legislação. As leis vigentes, como nós acabamos de falar sobre a lei seca, já está, já ficou mais rígida. Isso trouxe um impacto muito positivo para a sociedade. O fato de coibir essas infrações de trânsito de bebê e dirigir, e isso aí é uma prevenção contra acidente de trânsito. Já na capacitação do condutor de motocicleta, já o DENATRAN vislumbra a legislação, isso deve estar em trâmite lá na esfera federal, já alguns testes para você conduzir a motocicleta em pista molhada, conduzir a motocicleta em terrenos irregulares, porque muitas das vezes, quando o condutor não é muito experiente, ele provoca o acidente. Às vezes não é nem no caso de colisão, e sim de uma derrapagem, ele mesmo caísse e causar um trauma a si mesmo. Então, esses detalhes estão sendo trabalhados na esfera federal, que tão logo aprovada pelo Congresso, vão sendo colocadas em prática no caso da fiscalização e da capacitação desses condutores. Isso aí, eles estão atentos a isso, a gente tem acompanhado, e eu acho que no futuro bem próximo, essas legislações devem ser modificadas. Vamos esperar, por exemplo, a gente lembra a questão do cinto de segurança. Alguns anos, muitos anos atrás, não existia cinto de segurança, depois se viu e todo carro já saía da fábrica com cinto de segurança. Então, quer dizer, faz parte da lei que ele... Uma medida poderia ser, dentre tantas outras que pode ser, é que quando se adquire a moto, venha o capacete. Isso seria uma... pensando numa pequena... Porque a gente, eu digo que estatisticamente, muitos não usam capacete. Em cidades pequenas, por exemplo, acontece com muita frequência acidente de moto, e não tem fiscalização, as pessoas não acompanham, a gente vê mortes. Ou então, mesmo na BR, nessas cidades aqui da região metropolitana de Belém, nas cidades vizinhas, a gente, com muita frequência, mesmo andando na BR, a gente vê pessoas com a moto, mas sem capacete, quer dizer. Então, isso é importante ter algumas regras, assim, que ajudem, não é? Com certeza. A gente vê que quando, por exemplo, a administração pública, ela quer fazer uma legislação específica, como nesse caso aí que você, uma hipótese que você salientou, e quando comprar a moto já vem o capacete, aí tem que ser trabalhado a nível jurídico, legal, para ver se... Tornar lei, né? Tornar lei para ver se tem algum regulamento que impeça isso, entendeu? Mas as cabeças pensantes, eu acho, da esfera federal, que são os competentes para legislar sobre isso, eles trabalham diariamente para tentar, vamos dizer, encontrar a forma ideal para você ter as condições ideais, entendeu? Tanto para evitar o acidente, quanto para fiscalizar qualquer tipo de licitude. Depois, como a gente sabe que é uma mudança de mentalidade, tem a ver com a educação, talvez precisa ser trabalhado desde cedo, né? Crianças nas escolas. Quer dizer, essas campanhas, não somente para, vamos dizer, quando a situação já está grave, não tem mais... Para os motoristas que já existem, mas também para os futuros motoristas. Então, trabalhar, quer dizer, desde cedo na escola, na família, a questão da educação no trânsito, não é verdade? Com certeza, isso é um fator importante. Especificamente eu, como cidadão, eu acho que o nosso trânsito só vai ter solução a longo prazo, isso eu falo, com campanhas educativas, a educação. Ou seja, essa geração que está aí nova, essas crianças, se elas dentro das escolas públicas e privadas, inclusive o Código de Trânsito de 1988, não, de 1988, ele já regulamentou isso, né? Que as escolas de nível fundamental, médio e superior, ter educação para o trânsito. Isso seria uma semente que nós iremos plantar nessas crianças para que elas... E adolescentes, né? E adolescentes, no futuro, são os cidadãos e possam a gente mudar esse comportamento no trânsito. Até porque a criança, ela tem um efeito multiplicador. A criança, o adolescente, ele cobra dos pais, que já são, vamos dizer, os condutores hoje em dia. Nesse sentido, o Detran do Pará tem trabalhado em relação a isso? Como é que tem sido o papel do Detran em relação a campanhas como essa? O Detran, como eu já falei anteriormente, ele tem uma coordenadora de educação. Então, lá tem pedagogos, são agentes de educadores, né? E eles fazem umas campanhas educativas nas escolas públicas, nos locais de grandes eventos, né? Nas vias públicas, por exemplo, agora, durante a Operação Verão, vamos, em diversos municípios, contar com a presença desses agentes públicos que vão estar lá orientando, entendeu? Fazendo campanhas educativas para que a gente possa amenizar o problema, né? E isso aí é importante, muito importante. A educação é a base de tudo, né? O trânsito, como a gente fala, é um triângulo, né? Onde você tem um lado do triângulo, a fiscalização. Do outro lado, a engenharia de trânsito. E a base desse triângulo é a educação. Então, precisa isso ser implementado de maneira muito mais eficaz, mais, entendeu, intensiva das escolas. Porque nós dizíamos no primeiro bloco, as vítimas, em grande número, são de 20 a 39 anos, quer dizer, praticamente é a juventude, né? Que se acidenta, quer dizer, também tem exceções de adultos. Mas, como porcentagem, como grande número, são jovens. Então, precisa realmente atacar esse problema para diminuir, para reverter. Não é possível uma situação como essa de 40 mil mortes anuais num país jovem como o Brasil, né? Uma verdadeira guerra, né? Uma verdadeira guerra e a gente tem que estar atento. E não só os órgãos de trânsito, não. A própria sociedade tem que cobrar isso. Porque isso aí envolve a todos, né? Então, eu acho que o governo e a sociedade, entendeu, tem que estar atento a isso, tem que colaborar para que amenize esses problemas causados pela violência no trânsito. Segundo levantamento do DETRAN, quais são as principais causas aqui no estado do Pará dos acidentes que ocorrem? A causa número um de acidente de trânsito é a falta de atenção. Falta de atenção no trânsito. Por isso que é importante, quando você for dirigir o carro, esqueça o resto, você está conduzindo o veículo ali, fique atento àquele momento que você está conduzindo o veículo. Atento à sinalização, atento à via, quais são os outros fatores que concorrem ali para um acidente de trânsito naquele momento, na via. Então, essa atenção é especial. E é a maior ocorrência de acidente de trânsito. Depois, vamos ter outros problemas. A conversão proibida. Às vezes, a pessoa quer fazer uma conversão proibida à esquerda ou à direita. Não dá sinal. Não dá sinal. Avanço de preferenciais também é uma coisa impressionante para acidente de trânsito. Avanço de sinal. E beber e dirigir. Já vem logo depois. Porque, na realidade, não é a maior causa de acidente de trânsito. Mas é a mais, vamos dizer, a mais traumática. Porque quando você está sobre efeito de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, você está fora de si. Você conduzir um veículo desse, você vai, com certeza, gerar um acidente de trânsito de grandes proporções. Possibilidade de vir a obra de qualquer um. Outro problema que a gente tem visto aumentar, vendo pelo trânsito assim, eu não sei como é que tem sido a fiscalização nesse sentido, é a questão do uso de celular dirigindo. Você vê até motorista de ônibus, dirige falando celular, motorista de caminhão, e mesmo os carros de passeio assim, é grande o número, eu fico admirado aqui em Belém, o grande número de pessoas que estão usando o celular e estão dirigindo numa situação, uma cidade que não está estruturada para um trânsito tão grande como existe o trânsito atual de Belém. E as pessoas, não sei como é que tem sido a fiscalização também nesse sentido. Com certeza. O uso da telefonia móvel dirigir, que é proibido, isso é uma inflação de trânsito, tem problemas sérios. Isso está relacionado até a tirar a pessoa de ter atenção na direção do veículo e cometer um acidente. Existe até um estudo numa universidade inglesa, que ela relata esse tipo de comportamento no trânsito, sendo um dos principais causadores de acidente de trânsito. Então, precisa ser levado em consideração esses fatores aí para que você amenize essa grande frequência de acidentes. A questão da educação com os novos condutores. O condutor vai tirar a sua carteira, vai tirar a sua habilitação. Que tipo de educação tem sido dado para justamente trabalhar, mas já que a gente está falando a importância da educação nessas situações, para um novo condutor, para aquele novo motorista que está entrando no mercado, vamos dizer assim. O que é que tem sido feito para também conscientizar mais esse novo motorista? A necessidade, como a gente vê, nada é para sempre. Então, as regras também, elas se aprimoram. Isso aqui no Brasil, elas costumam demorar, tomar longo tempo. Então, mas existem estudos, levantamentos sobre isso. Eu acho que a legislação também para a habilitação do condutor, ela tem que avançar. Tudo avança. O veículo que é fabricado cada vez mais vem com implementos novos, com tecnologia de ponta e assim ele vai avançando. E também a legislação para a habilitação do condutor tem que também avançar. Entendeu? Então, como eu frisei ainda há pouco, que já existem estudos do DENATRAN, trabalhos no sentido de melhorar e criar mais rigidez no exame para condutor de veículo, principalmente de motocicleta. Como eu especifiquei aqui, o condutor conduziu a motocicleta em pistas molhadas, em pistas de terreno irregular, para que ele fique mais habilitado, entendeu? E não possa gerar um acidente. Então, isso aí também tem que avançar, né? E nós acreditamos que a esfera federal, que legisla sobre trânsito, né? Está atento a isso, estão trabalhando esse assunto. Essa questão da educação, da cultura, uma cultura nova para uma cultura de paz no trânsito, vamos dizer assim, passa também, passa pelo pedestre, né? Muitas vezes a gente vê aqui o número de atropelamentos que existem na BR, aqui na saída de Belém, porque muitas vezes tem o viaduto, tem a passarela, e a pessoa passa por baixo, muitas vezes. Também é um trabalho, esse trabalho da educação, é uma coisa global, que precisa envolver os vários setores da sociedade. Com certeza. Por isso que trânsito envolve vários atores, né? Envolve o condutor do veículo, o pedestre, os animais. Então, são diversos fatores, a sinalização, a via pública em si, o estado físico da via. Então, todos esses fatores são importantes, que eles estejam entendendo condições ideais para que o trânsito se concretize de forma segura. Essa questão da fiscalização, como ela tem que ser atuada? No caso da lei seca, que nós estamos falando, né? Como é que tem sido mesmo esse trabalho de fiscalização? Se consegue fiscalizar? Qual o papel desses vários agentes do trânsito? A gente fala do DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar. Como é que tem sido essa fiscalização e como atuam esses vários órgãos? Olha, nós hoje trabalhamos, graças a nossos superiores hierárquicos e a própria forma como o governo, a administração pública está tratando esse assunto. Nós trabalhamos muito integrados, né? Ou seja, todos os órgãos. Onde está o DETRAN, está o nosso maior parceiro, que é a Polícia Militar do Estado. Está a Polícia Civil lá na sua delegacia, pronta para receber qualquer ocorrência, priorizar o atendimento. Nós temos a CEMOB, hoje, que está dentro da região metropolitana de Belém, com as mesmas competências, né? A competência multa do DETRAN e CEMOB. Logicamente que o trabalho de cada um é específico, mas as competências hoje são iguais. Até a Guarda Municipal também trabalha em conjunto com a gente. E nós fazemos várias ações integradas, principalmente barreiras integradas, onde a gente, cada um na sua competência, né? Tenta, através de ações fiscalizatórias, amenizar o problema da violência no trânsito. Então, nós fazemos várias barreiras dia, entendeu? Você vai falar disso no próximo bloco, está certo? Com certeza. Vamos saber os vários procedimentos em relação a essa fiscalização. Vamos para o nosso apoio cultural, dá tempo de você, que está nos acompanhando aí, levantar um pouco, beber um copo d'água, agora que está mais quente nesse período de verão, e volta para acompanhar o terceiro bloco. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje, conversando sobre o trânsito, sobre a lei seca, que está completando seis anos, e também sobre fiscalização, trabalho de fiscalização nas estradas, não somente nas cidades, mas também nas estradas, nesse período de verão. E nós estamos conversando com o coordenador de operações do Detran Pará, Rodolfo Ferreira. Nós falávamos, Rodolfo, no final do segundo bloco, sobre os procedimentos desse trabalho de fiscalização, como é que cada órgão desempenha. Você estava falando um pouquinho desse procedimento que acontece, as ações que são feitas durante o dia, até muitas operações. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Por exemplo, tem surto e resultado, o Detran, junto com a Polícia Rodoviária, que ficam em vários pontos da cidade, em vários locais da BR, fazendo essa fiscalização. O que é que tem surtido efeito nesse sentido? Veja bem, são ações positivas, de segurança pública, onde estão integrados todos os órgãos, e o Detran se faz presente também como um órgão de segurança pública. As barreiras são feitas diariamente, 24 horas. Nós temos barreiras de dia e à noite, de forma conjunta. O que é que a gente faz? Eu, nós, na coordenadoria de operações do Detran, nós fazemos um trabalho de planejamento. Esse trabalho, em termos de trânsito, leva em consideração vários fatores. Por exemplo, nós verificamos os bairros, as áreas onde tem os bairros, que tem maiores números de acidentes de trânsito. As vias que tem maior número de acidentes de trânsito, por exemplo, Augusto Montenegro. Quais são as vias? Em Belém, Augusto Montenegro, Senador Lemos, Almirante Barroso, a própria governadora de Zé Malcher, Senador Lemos. A BR até Belém, até Benevides, que tinha um alto índice de acidentes e até de mortes mesmo, diminuiu? Diminuiu. Segundo relatos, que é competência da Polícia Rodeuária Federal e relatos de alguns componentes da Polícia Rodeuária Federal, até público isso, reduziu muito, depois que fizeram o monitoramento, no caso, eletrônico, com aquelas araras e mais, propriamente, outros equipamentos eletrônicos para inibir que pessoas se excedam com velocidade. E tem realmente inibido? Inibiu, realmente, era nacional essa estatística, caiu, realmente, hoje não é mais. Então, foi muito bom, foi benéfico isso. E as ações fiscalizatórias, elas visam isso, a proteção, a prevenção contra acidentes de trânsito. Então, quando um condutor é abordado, está lá o agente do DETRAN verificando o carro dele, a documentação do carro, a documentação do condutor, a polícia está lá para verificar se tem droga, se tem arma no carro ou se tem criminosos dentro do carro. Então, essas ações são muito boas e a sociedade aprova isso. Quantas e quantas vezes nós estamos nas barreiras e os próprios condutores, isso precisa ter com mais intensidade. Em relação à formação dessas pessoas que trabalham para fazer esses agentes de fiscalização, muitas vezes se fala do jeitinho, de propina, infelizmente existe muito essa mentalidade e que muitos policiais, muitos agentes de trânsito facilitam um pouco a coisa. O que tem sido feito em relação a isso para punir esse funcionário que muitas vezes não age bem e dar esse jeitinho e esse jeitinho faz com que aquele motorista continue sendo uma ameaça para o trânsito? Isso são ilicitudes, são atitudes criminosas. E como atitudes criminosas devem ser combatidas, não só pelo poder público, mas pela própria sociedade. Aquela pessoa que dá o dinheiro para não ser lavrado o auto de infração de trânsito, não ter o seu carro removido, que está com o financiamento vencido, também concorre para isso. Ela é um corruptor, né? Sei. Entendeu? Então, ela está corrompendo o agente público e os dois devem responder perante a lei. Porque isso é ilicitude, é crime, inclusive. E cada órgão, cada instituição tem a sua corrigidoria. E a gente alerta para que quando ocorre esse tipo de desvio de conduta, que essas pessoas possam levar o conhecimento da corrigidoria dos órgãos. Que aí as providências cabíveis, legais, serão tomadas. Importante denunciar, né? Importante denunciar. Agora, essas blitz que acontecem com muita frequência, elas têm sempre alguém do Detran ou a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal tem autoridade, tem poder de fazer essas blitz? Como é que essa ação, até que ponto essas blitz são legais? Como é que a gente sabe que aquela blitz ali realmente é uma coisa... Não, a blitz, ela é legal no seguinte ponto. Quando o agente público, de forma integrada, como eu falei, né? Tem várias... Precisa ser uma integração aí. Tem várias instituições ali, cada uma na sua competência. Trânsito, Detran e CEMOB. A polícia militar está lá também, em policiamento extensivo. Ela pode fazer a blitz, chegar lá, verificar o carro, se tem drogas, se tem arma, etc. A parte de trânsito, quem faz é o Detran e a CEMOB. A guarda municipal também, como um órgão que está integrado, nos apoia nessas ações, em função da... Mas, por exemplo, no caso da documentação, quem é que pode ver? Só o Detran? A documentação, Detran e CEMOB. CEMOB e pode ver. Essa polícia e esses outros só ficam ajudando nessa fiscalização, mas o Detran que pode fazer isso, não é isso? Sim, mas a PM, ela pode fazer a barreira, como ela faz, integrada ou só, e ela pode pedir o documento para verificar se o carro, o documento está com alguma irregularidade, e ela aciona o órgão de trânsito, ou aciona esse documento, é levado até a perícia, o perito, para verificar se esse documento é adulterado, se não é, se é falso, etc. Tem a competência dela, e ela pode fiscalizar, verificar se tem arma, droga, verificar se a pessoa realmente tem um documento legal, ou se está com um documento falsificado, etc. Isso é cada um da sua competência. Agora, cada agente de segurança pública vai fazer a sua lavratura, o procedimento administrativo, conforme a sua competência. Isso é importante. E vale ressaltar que essas ações de trânsito, essas barreiras ficas que a gente faz em vários pontos da cidade, nós, na coordenadoria de operações do Detran, nós fazemos um levantamento técnico que envolve vários fatores. Por exemplo, para a gente fazer uma barreira, a gente vai verificar quais os bairros que têm maior número de acidentes de trânsito, quais as vias públicas que têm maior número de ocorrência de acidentes de trânsito. As vias públicas que têm condições físicas de fazer um balizamento por cone, para se fazer uma operação de trânsito, uma fiscalização, uma barreira, com condições de segurança para os agentes e para os condutores que estão naquela via. Ali na frente do Colégio Augusto Meira, ali na José Bonifácio, acontece com regularidade. Ali é um dos pontos. Nós temos hoje em Belém aproximadamente 150 pontos catalogados para se fazer barreira com segurança. São vias de grande fluxo, são vias que têm condições físicas para se fazer a barreira, não é, vamos dizer, estrangulando o trânsito com uma barreira. Porque não adianta você fazer uma barreira e aí você congestionar o trânsito, que já é muito congestionado. Entendeu? Então a gente procura ver todos esses detalhes técnicos para a gente poder estartar várias operações durante o longo do mês, 24 horas. E essas operações, se elas são feitas em conjunto, elas ajudam também a diminuir ou a exterminar completamente o tipo de ações ilícitas ou corrupção, né? Ali não é só focalizado o fator trânsito, ali também está a segurança pública propriamente dita, criminalidade. Quantas e quantas vezes nas barreiras não deparamos quando abordado um veículo tem bandido lá dentro armado, são presos, assalto relâmpago. Uma vez um casal estava sendo vítima de um assalto relâmpago e quando o veículo dobrou, deu de frente com a barreira, aí o condutor, que era o próprio dono do veículo, que estava na frente conduzindo e o criminoso atrás, armado, ele jogou o carro de confronto com o guincho. Aí o bandido abriu a porta, saiu correndo, a polícia pegou ele, estava na barreira. Quer dizer, a população, ela aceita e ela gosta desse tipo de atitude porque mostra que o Estado está na rua, está fazendo o seu papel, a sensação de segurança aumenta, entendeu? Então isso é importante. Quem não gosta desse tipo de ação é o próprio criminoso, o infrator, é aquele cara, aquela pessoa que está com um carro que não está devidamente legalizado, ou ele está sem habilitação, ou um bandido que quer fazer assaltos e sair com o carro por aí fazendo assalto. Então essas barreiras são benéficas, são muito boas porque nós temos inibidos, temos abordados vários casos de criminosos. Vamos falar da Operação Verão, já que você falou de coisa, nós estamos quase chegando no final do programa, vamos falar da importância. Como é que vai ser a operação agora nesse período? Muita gente está saindo, as estradas vão estar cheias, é importante se organizar, se prevenir. Como é que tem o DETRAN junto com esses vários órgãos de fiscalização, estão se organizando para a Operação Verão desse ano? A Operação Verão desse ano vai ser uma mega operação. Então o Rio Estado dispõe de vários recursos de agentes, bombeiros, DETRAN, polícia militar, polícia civil. Nós vamos estar presentes nas rodovias e dentro dos municípios, principalmente aqueles que recebem grande número de populares, condutores de veículos, como é o caso de Mosqueiro, Salinas, Marudá, Marapaninha, Bragança, Juruteu, Abaitetuba, Barca Arena, Marabá, Conceição do Araguaia, Tucuruí. Então nós, o DETRAN, vai disponibilizar 180 agentes, ou seja, 156 agentes de trânsito e 24 agentes educadores, porque vai ter ações educativas nos municípios que têm maior frequência de populares. Tipo Salinópolis, Mosqueiro, Juruteu, Marapaninha, etc. Então nós vamos estar lá trabalhando tanto na parte educativa, quanto na parte de controle de fluxo, visando a segurança viária dos condutores e pedestres que frequentam esses balneários. Vamos estar com a ação Trânsito Sem Álcool, que é uma ação específica para combater o infrator da lei seca, que é o BB Dirigir. BB Dirigir, sim. E eu vou te dar um exemplo aqui, em Salinópolis, desde que nós começamos a efetivar essas ações Trânsito Sem Álcool, isso já faz uns três anos, diminuiu sensivelmente, quase que zerou o acidente de trânsito, naquele trecho que vai do Trevo à Praia do Atalaia, na Rampa do Atalaia. Então nós fazemos geralmente ali, pelo período noturno, de dia, nós fazemos ações Trânsito Sem Álcool lá. Antigamente era comum você saber, olha, um acidente, morreu um, morreu dois, e agora não se vê mais isso. Quer dizer, as pessoas, quando veem a barreira, elas já ficam em um caráter preventivo, né? Começa logo cedo a barreira e vai até de manhã. Então as pessoas vão para a praia e já sabem que se voltar bebido é complicada a situação. Então elas ficam, às vezes, na praia mesmo, esperam amanecer e depois retornam. E a gente tem feito, intensificado essa barreira. Nós vamos ter uma outra operação chamada Cidadão. É uma operação que a gente vai em frente... Também nesse período? Também nesse período, durante todo o mês de julho. No mês de julho. No período de 26 de junho a 4 de agosto. A operação Cidadão vai ser em frente ao quartel do bombeiro e também com a unidade móvel lá na Praia do Atalaia, lá na Rampa do Atalaia, por ali. Ou seja, visa dar oportunidade do condutor regularizar a situação do veículo dele, a documentação do veículo dele, etc. Então nós vamos estar lá com um efetivo, uma estrutura, para que as pessoas possam regularizar. Isso é um diferencial naquela área, em função até de que Salina recebe o maior número de veículos durante o mês de julho. Para você ter ideia, dá uma média de 12 mil carros no final de semana, sexta, sábado e domingo em Salina. É muito carro, né? E não só carro do Estado, vem carro de outros locais que não conhecem a região, que é o mais agravante. Então a gente tem que nos fazer presente lá, para fazer cumprir o ordenamento da praia. Este ano, nós vamos ordenar o trânsito lá em Salinópolis, na Praia do Atalaia. Ou seja, já existe uma via na beira da praia, próximo às barracas, ida e vinda de carro. Nós vamos sinalizar com bandeirolas para os carros circularem em mão dupla ali. E também vamos sinalizar os atalhos. O motorista deve saber que vão ter novas regras. Novas regras, o ordenamento do trânsito. O ordenamento em relação à Salina. Ele vai poder colocar o carro dele estacionado ao lado da barraca, ao lado da mesa da barraca, mas ele não vai poder circular com o carro entre as mesas e a praia. Porque ali a circulação de pessoas, de banhista, criança, senhora. E isso é um risco de acidente. Assim como o quadriciclo, nós pedimos fazer um apelo agora aos condutores de quadriciclos que levem o quadriciclo para a área destinada a quadriciclo. O quadriciclo não vai poder estar circulando entre os banhistas e nem nessa via sinalizada. Ele vai circular em uma área delimitada na extremidade da praia. Qualquer pessoa pode dirigir? Não, tem que ser adulto, categoria B. Então isso é importante a fiscalização, né? A fiscalização vai ser severa quanto a isso. Então nós pedimos aí aos condutores que atentem isso, porque vai ser cobrado isso na praia. Além de que tem pessoas que compram quadriciclos pequenos e dão para a criança. Para a criança. E mesmo os grandes você vê adolescentes e crianças. O quadriciclo não é brinquedo. O quadriciclo é um veículo. E é um veículo que não pode estar trafegando na via pública. A partir do momento que você ordena a praia como uma via de trânsito, o quadriciclo também não pode estar rodando lá. Ele tem que estar rodando nas dunas ou num local delimitado. Então isso vai ser cobrado. Inclusive também nós pedimos aí as pessoas que locam o quadriciclo na praia de Salinas, no Atalaia, que elas coloquem o quadriciclo na área delimitada. Não vai poder alocar o quadriciclo lá entre as barracas. Ele pode até estar com a mesinha dele lá fazendo a negociação de locação do quadriciclo. Mas o quadriciclo vai pegar lá na área onde está destinado. Mas existe penalidade, por exemplo, para esses que... Vai, o quadriciclo vai ser removido, tá? E a pessoa, a dona do quadriciclo, vai responder. Assim mesmo quando a pessoa aluga um quadriciclo ou pega o quadriciclo e dá para o menor. O de maior vai responder. Isso é importante, essa conscientização da população, né? Como a população, nós estamos quase chegando ao final, como a população deve se conscientizar e ajudar as pessoas ao seu redor a ter mais consciência para existir uma paz no trânsito, existir uma serenidade no trânsito em relação para combater essa violência, para combater a bebida, para combater todos esses que levam à violência no trânsito, né? Porque o poder público sozinho, ele não dá conta de tudo. Então ele tem que ser ajudado pela população, pela imprensa de modo geral. Vocês são um grande parceiro do governo, da administração pública, em qualquer sentido, em qualquer tipo de setor e assim. É importante a divulgação, o esclarecimento à população. E a população pode, muito bem, exigir seus direitos denunciando, entendeu? O mau comportamento daquele condutor numa praia, fazendo cavalo de pau, imprimindo velocidades excessivas, colocando em risco a vida das pessoas inocentes que estão lá. Então basta, nesse momento, ela entrar em contato com o setor competente, ou com a polícia militar, com o DETRAN que vai estar presente, com o bombeiro, que são agentes públicos também, nós estamos da mesma esfera. E cada órgão vai tomar a sua devida atitude para poder coibir isso. Também, outro caso importante, a poluição sonora. Ah, isso é fundamental. Poluição sonora. Nós vamos estar nesses balneários aí, junto com a DEMA, com o BPA, com o CPC Renato Chaves. São vários órgãos, né? Vários órgãos juntos. Porque alguém pode estar se perguntando assim, mas o DETRAN é responsável também pela poluição sonora. Se você se sentir prejudicado, fale com um bombeiro militar, fale com um policial militar, fale com um policial civil, com um agente do DETRAN. Porque se ele não puder resolver, ele vai chamar o agente público competente para fazer a autuação, inibir aquela ação criminosa. Ok. Nós chegamos ao final praticamente do programa, né? Eu acho que talvez você possa dirigir uma palavra final, dando as dicas principais para a pessoa não... Quer dizer, para o motorista estar atento nesse período, para que seja um período tranquilo, para que as estradas e também os balneários tenham uma serenidade e as férias, vamos dizer, sejam com qualidade de vida, né? É isso que o DETRAN, ele espera, que seja um verão abençoado por Deus, que as pessoas possam ir e voltar no seu destino, na santa par de Deus, com segurança. E a gente pede que os condutores, ao colocar o veículo na via pública, verifique primeiro, a documentação se está em dia, o certificado de licenciamento do veículo, a carteira nacional de habilitação, se o veículo tem combustível suficiente para chegar ao destino, porque você ficar parado com o carro... Faz uma revisão, o combustível é uma infração de trânsito. Faça a revisão devida do carro, os freios, as luzes, os faróis, o limpador de para-brisa. Se conduzir menor de sete anos e meio, que tenha atenção, observe os dispositivos de segurança, como o BB Conforto para criança até de um ano, a cadeirinha para criança, o assento de elevação. Use o cinto de segurança, evite conduzir o veículo usando telefonia móvel, que pode distrair você, provocar um acidente de trânsito. Se chover, diminua a velocidade do carro, obedeça a sinalização da via, as condições em que você está naquele momento conduzindo o carro, com muita atenção. Evite o excesso de velocidade, o excesso de passageiros dentro do carro. Conduza passageiros no lugar que tem que conduzir passageiros, dentro do carro. Bagagem na mala. E evite misturar passageiro com bagagem, porque numa frenagem repentina, a própria bagagem pode machucar as pessoas dentro do carro. A mesma coisa na condução de animais dentro do veículo. Conduza os veículos, não entre o motorista e o passageiro, e sim um animal preso na parte de trás. Ou consulte um veterinário, que é a pessoa mais dedicada, para dizer qual a melhor maneira para conduzir aquele animal no seu veículo. Olha aí, com todas essas dicas, obrigado. Tenho certeza que você que nos acompanhou gostou demais desse programa, porque são dicas importantes. Se você quer pegar a estrada e ir para as praias, ir para os balneários, para os igarapés, aproveite, mas vá com cuidado, atenção às pessoas que estão ao redor, que estão contigo também no carro. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. A gente se encontra no próximo programa e para quem vai viajar, umas ótimas férias. Vocês podem nos acompanhar na programação da TV Nazaré também, onde você vai estar. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.